O senhor entrou em contato com a viatura do Anil, explicou que esse elemento, a população se encontrava lixando esse elemento aqui, próximo aqui a Gonçalves aqui. E nós chegamos lá no local, a vítima já tinha saído do local e já se encontrava só esse elemento já pego pela população. Ele já tinha sido furado numa oportunidade anterior. Na semana passada, furaram ele na costa e do mesmo jeito essa situação aqui. Não tem vítima? Não tem vítima. Toda a gente é assim, não tem vítima e fica na rua de novo, na mesma situação. Como não tem vítima, ele vai ser levado para o hospital, vai ser deixado lá e depois volta para a rua. O que aconteceu aí? Pá, tchau, eu e mais dois, os outros dois foi que roubaram a mulher lá. Eu estava apenas... Não roubou não? Eu estava apenas acompanhando eles. O pessoal te agarrou? Foi, porque eu fui que corri menos, porque eu estou furado e não fui eu que roubei a mulher. Quem roubou foi os outros dois, estava com a faca. Você estava com a faca? Apenas com a faca na cintura, que até quando a mulher viu, quem puxou a faca... Você estava com a faca doido? Estava, que foi o que eles pegaram aí, ó. Era uma faca que tu tinha? Era uma faca pequena e os outros dois estavam com uma faca grande, justamente porque a mulher foi assaltada. Quem te deu essa facada aí? É que foi um maluco lá da Salina, um tal de Sadam. Ele te deu essa facada aí? Quanto dia... Porque uma vez ele foi roubar a mulher ali que me dava comida ali e eu peguei e falei para ela que tinha sido ele. Ele pegou e disse que eu era cagueto e me largou a faca. Quanto dia está isso aí? Está com três dias só. Você não foi nem para o hospital? Fui, que foi para o Pontearo. Aí é lá onde eu durmo, a mulher faz curativo para mim todo dia. Qual é o teu nome todo? Carlos Ricardo Guiafreira. Carlos Ricardo Guiafreira. É. Xureco? Isso.